E aí galera, beleza? Aqui sou eu, né, no meu quarto Fazendo um vlogzinho aqui Pra realizar o primeiro canal Que vai ter poucos gameplays aí Que vocês estavam vendo aí, né Porque meus dois controles pisaram Isso daí mesmo Olha O meu controle, esse daqui Que eu uso, ó Tô botando ele pra carregar Só pra ver se ele vai funcionar ou não Ainda não tá funcionando Daí Eu vou tentar ir lá na casa do Murilo Gravar um vídeo aí, né Pro canal dele e pro meu Mas espero que vocês estejam tudo tranquilo, ó Esses daí Tem uns jogos que pode ter séries, ó Aqui, ó Minecraft Minecraft Deixa eu ver Little Big Torment 2 O que mais? Se eu não ver aqui, ó O Call of Duty Back Ops 2 Que eu já tenho o Call of Duty 3, né E... Aqui um escorridinho do Gran Turismo Se quiserem, ó Gran Turismo 6 Eu compro, às vezes, uns jogos mais atualizados Que eu quase não vejo Não jogo os outros Talvez eu for acesso Se vocês gostam Ó Edição de colecionador Que não é pra Essas capas aí de plástico Eu, pelo menos, acho que é de Edição de colecionador, né Deixa eu ver aqui O que mais pode ter Também podemos ter Esporte Shampons Deixa eu não ver aí, ó Esse daqui pode ter, ó Que precisa de um Desse escorridinho aqui, ó Daí eu tenho Posso trazer meus Primos pra jogar Aqui 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 É onde eu sento Ó Minha cadeira Aqui é a minha cadeira, ó E aqui é, às vezes, dos visitantes Que vêm aqui na minha casa Fazer um vídeo Um ventilador aqui, né Ó Pra Pra Dar aquela Esfriantinha um pouquinho mais Deixa eu ver o que mais É só iluminar aqui, ó Aqui, ó Pra iluminar um pouquinho os vídeos, ó Eu vou usar isso, ó Às vezes Aqui também uns Lego que eu comprei, ó Antes de ter o canal, ó Aqui, como eu sou católico, né Tem um Um pouquinho de santo Aqui sou eu Só eu aqui, ó Um pouquinho mais Novinho, né Do que eu já sou agora Aqui sou eu Quando beber Mais umas Coisas De Coisas católicas Também Deixa eu ver o que tem Mais aqui pra mim Apresentar pra vocês Não sei se vocês Viram meu PS3, né Com Bell 3 Ó Aqui o Bell 3 Deixa eu ver o que mais que eu posso jogar Também Bego Star Wars 3 Aqui, ó Star Wars 3 Se eu tiver com uma cara Meio de sônica Eu voltei do banho Que como Eu tô numa água bem quente, né Aqui o Injust Injust Espero que vocês tenham gostado Não abandonem o canal aí, tá Se quiser Comenta aí embaixo O que que eu pode ter Aqui eu também tenho Mais uns jogos Aqui Ó Ah, se vocês estiverem Ouvindo um Portão aí Aqui Também Meu irmão tá entrando Aqui também O Copa Pra se quiser Ter uma Serizinha aí Sério, na verdade não Ver eu jogando Com os meus primos E Agora sim Eu vou finalizar o vídeo aqui Tá, galera Espero que vocês tenham gostado E comenta aí embaixo Quais jogos Desses aí Eu vou Tá jogando Daí Talvez Não sei que dia Talvez eu vou arrumar Ó Aqui, ó Aqui 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 Esses aí, ó Que eu usei se quiserem Só pra vocês verem Aqui, ó Meu Coisa aqui, ó Veio Ter aqui Do 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 O O Deu For Né Aqui O Que Pes Estresse Vou finalizar aí O vídeo Porque minha Pede Já tá Chamando aí Então Valeu Falou Fui Tchau Galera